Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos número trezentos e doze aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira culto de libertação às quinze horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às dezenove horas e trinta minutos. Nas quartas-feiras, nove da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às onze e trinta e um outro culto às quatorze horas e trinta minutos. A consagração da União Feminina encerra às dezesseis e trinta. Quinta-feira, culto da União Feminina da sede Internacional às quinze horas e a noite também temos às dezenove e trinta um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde às quinze horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação. A partir das nove da manhã com encerramento às dezessete horas e ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica e à noite às dezenove e trinta um grande culto a cargo da juventude. No domingo nós temos também a escola bíblica dominical a partir das dezessete horas e trinta minutos e à noite dezenove e trinta um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Livraria Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em dois de junho de dois mil e oito é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número trezentos e doze, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando o nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área cinquenta e um nove oito dois meia quatro um quatrocentos e cinquenta. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus, mais uma vez chego diante de Ti, Senhor, clamando a Ti em favor dos meus irmãos, por meio deste canal do Telegram. Deus, age, Senhor Deus, na vida de cada um daqueles que participarem, Senhor, desta jornada de oração, de alguns minutos, que diariamente estamos fazendo por meio dessa plataforma, Senhor. Te agradeço por essa maravilhosa reunião onde estamos, juntamente com a mesa diretora, com alguns dos superintendentes da tua igreja, Senhor, deste trabalho que o Senhor tem levantado, chamado Ministério Restauração. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pelas notícias que estamos recebendo de muitas partes do mundo, Senhor, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero te agradecer, Senhor, também, pelas notícias que estamos recebendo dos sinais que estão se cumprindo. Eu te agradeço, Deus, porque Israel, que é o relógio do Senhor na face da terra, mostrando-nos a proximidade da tua vinda para arrebatar a igreja. Essas notícias, Senhor, são cada dia mais impactantes e mais indicadoras de que a tua vinda está próxima, de que o arrebatamento está chegando, de que a jornada da tua igreja, Senhor, está se encaminhando para o fim aqui nessa terra. Senhor, eu quero te glorificar, Senhor Deus, porque a tua palavra é verdade. A tua palavra nos indica, Senhor Deus, os sinais que vão acontecer ou que já estão acontecendo na geopolítica, no meio também da igreja, Senhor, no meio da natureza. A tua palavra nos mostra, Senhor Deus, o que está acontecendo com Israel. Eu quero te agradecer por isto, Senhor, porque este mundo não me atrai. este mundo, Senhor Deus, para mim é apenas um instrumento, Senhor, viver neste mundo, apenas um instrumento para alcançar almas, alcançar mais vidas para o teu reino. De outra sorte, Senhor, não teria nenhuma razão para a tua igreja estar aqui, considerando que o céu é muito melhor, considerando que a tua glória, Senhor Deus, a tua glória é tão extraordinariamente grande, a ponto de que a tua glória, a tua riqueza, os benefícios de estarem contigo, de maneira alguma podem se comparar, Senhor, com as leves e momentâneas tribulações que nós temos aqui, Senhor. Isto é nada perto da glória que está reservada para a tua igreja, para os santos, para os teus servos. Senhor, Senhor, eu não vejo a hora de ouvir o toque da última trombeta e ser arrebatado juntamente com os santos para estarmos contigo para sempre. Deus, que coisa preciosa e extraordinária é, Senhor. estarmos na tua glória, estarmos na tua presença, estarmos diante de ti, Senhor. Deus, eu quero estar contigo, Deus, eu quero estar contigo, Deus, eu quero estar contigo, Senhor, eu quero estar contigo. Ah, Senhor, que bom será o dia do arrebatamento, como dizia o teu servo Paulo, Senhor Deus, que gostaria de estar contigo, mas, Senhor, estando vivo, poderia ainda ser útil como o corpo do Senhor na terra. Bendito seja o teu nome, Senhor, é por isso que estamos aqui, Senhor, reunidos. Ah, Senhor, para buscar a tua face e procurarmos sermos úteis, Senhor, úteis para ti, procurarmos, Senhor, receber da tua parte aquilo que o Senhor quer nos revelar, para que o teu projeto se cumpra na nossa vida, para que o teu projeto se cumpra por meio da tua igreja e, especificamente, pelo Ministério Restauração, Senhor Deus, precisamos, Senhor Deus, nesta última hora, de homens e mulheres, Senhor Deus, dispostos a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade. Deus, olha, Senhor Deus, para todos aqueles que estão atribulados, aqueles que estão angustiados, pelos ataques do inimigo contra a tua igreja, Deus, a tua palavra nos fala, Senhor, que o mundo nos odiaria, a tua palavra nos fala, Senhor, que a tua igreja seria perseguida na face da terra, a tua palavra nos fala, Senhor, que as portas do inferno se levantariam contra os salvos, contra a tua igreja, a tua palavra nos fala, Senhor, que estes últimos dias seriam dias tão terríveis, que, se possível, até os escolhidos cairiam, Senhor, a tua palavra nos mostra, Senhor, todo um cenário de batalha, um cenário de guerra contra o teu povo, contra a tua igreja, e é por isto, Senhor, que eu sei, que neste momento em que estou orando, existem companheiros nossos, Senhor, pastores, que estão sofrendo, Senhor, terrivelmente o embate, existem esposas de pastores, existem filhos de pastores, existem, Senhor, obreiros, obreiras, cônjuges de obreiros, filhos de obreiros, crentes em geral, Senhor, que estão sendo atacados pelas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, diz a tua palavra, Senhor, que esta é a nossa batalha, embora invisíveis, embora que não possamos tocá-los, mas eles são tão reais quanto o nosso próprio corpo, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero interceder por eles, eu quero me colocar na brecha, eu quero me colocar diante de ti, Senhor, juntamente com os demais pastores que estão aqui comigo, para levantarmos a nossa voz contra toda a ação do diabo, Senhor, a tua palavra diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a tua igreja, ainda que se levantariam, mas não poderiam prevalecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, portanto, estamos aqui neste lugar, Senhor, para nos colocarmos ao lado da tua igreja, para nos colocarmos ao lado do teu povo, para orarmos, Senhor, por todos aqueles que acessarem, Senhor, esta plataforma, este canal, durante as próximas horas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai, o resto, rei, 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 rei Deus, 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 ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a ajudar, ajuda-nos a colocar o ombro Senhor, ah Senhor, debaixo do braço deste irmão, desta família Senhor, ajuda-nos a amparar, ajuda-nos Senhor, oh glórias ao Teu nome Senhor, oh glória a Deus, Senhor, Senhor, clamamos a Ti, clamamos a Ti, clamamos Deus, oh, porque Tu és real, Tu nos prometeste Senhor Deus a vitória, Tu nos prometeste Senhor que seríamos ouvidos na hora da angústia, o Senhor nos prometeu que seríamos ouvidos na hora da tribulação, e aqui Senhor agora eu Te apresento este irmão, esta irmã Senhor, que está nesta batalha tremenda, que está nesta batalha terrível Senhor, eu peço Senhor agora que o Teu nome seja glorificado na Sua vida Senhor, pela grande vitória que vai receber, pela grande vitória que agora nós proclamamos sobre esta vida, eu declaro sobre esta vida, eu declaro sobre este irmão, eu declaro sobre esta família, eu declaro sobre esta congregação a Tua vitória Senhor, Satanás não pode vencer, Satanás não pode levar aquilo que ele está querendo, mas pelo contrário Senhor, é nós que nesta hora entramos agora em batalha no mundo espiritual, é nós agora Senhor que nos arregimentamos e entramos em guerra, entramos agora Senhor nesta peleja Senhor em favor deste irmão, desta irmã, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo agora, entro agora, entro em peleja juntamente com este meu irmão, entro em peleja juntamente com esta minha irmã, para destruir esta ação do diabo, para amarrar o valente, para despojar os seus bens, para tirar aquilo que ele está querendo levar, para destruir os seus intentos, os seus projetos, Deus eu não aceito, eu não aceito Senhor, nós não aceitamos os pastores que estão comigo aqui Senhor, concordam, e nós não aceitarmos a destruição dos filhos dos crentes Senhor, não aceitarmos a destruição da fé dos crentes, não aceitarmos a ação maligna, para abalar Senhor, as emoções, para abalar, as convicções, para abalar, o ânimo Senhor, destes meus irmãos e destas minhas irmãs, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui Senhor, para exercer o poder dos céus, para exercer aqui a unção do Espírito Santo, aleluia, esta autoridade que o Senhor concede para a igreja, esta autoridade que o Senhor concede para o Teu povo, de amarrar o valente, de desbaratar as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, aleluia, e declararmos agora Senhor a vitória, e decretarmos a vitória, para a vida deste irmão, para esta família, entramos em batalha em favor das famílias, entramos em batalha em favor deste moço, desta moça, entramos Senhor agora em batalha, ao lado desta irmã que está clamando pelos seus filhos, por este irmão que está clamando pelos seus filhos Senhor, que está os vendo, sendo engolidos pelo mundo, Deus levanta este homem, levanta esta mulher, como um guerreiro, como uma guerreira, ajuda o Senhor a não desanimar, ajuda-o a não se conformar, ajuda-o a entender, que maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, Senhor, Senhor, quantos pais hoje, estão entregando os seus filhos, dizendo que não há condições, de fazer algo diferente, que não tem forças, quantos pais, estão entregando os seus filhos, para o homossexualismo, aceitando a mensagem maligna, de que nasceram assim, quantos pais, estão entregando os seus filhos, para as drogas, debaixo da mensagem maligna, que não há como a resistir, como os quantos pais, Senhor Deus, estão deixando de exercer, o pátrio poder, o Senhor entregou, para os pais, o pátrio poder, a própria legislação, dos países, conferem aos pais, o pátrio poder, mas Deus, quantos, que estão abrindo mão, do pátrio poder, entregando os seus filhos, para o diabo, entregando os seus filhos, para o mundo, com a preguiça, muitas vezes, com a impotência, outras vezes, com a impaciência, outras vezes, de resistirem, de te buscarem, Senhor, de dizerem, não, não, Deus entregou este filho, para mim, Deus entregou esta filha, para mim, e agora, eu vou lutar por ele, eu vou guerrear, por ele, Deus, Deus, é mais fácil, desanimar, é mais fácil, desanimar, é mais fácil, não lutar, é mais fácil, não entrar, num jejum do Senhor, é mais fácil, entregar o filho, para as amizades, é mais fácil, não dizer não, quando o filho, quer dormir, na casa de um colega, é mais fácil, não dizer não, quando o filho, quer ir para uma festa, é mais fácil, é mais fácil, mas Deus, nós não estamos falando, de facilidade, eu estou te pedindo, para ti, fortaleza, a tua palavra, diz que o Senhor, não nos deu espírito, o Senhor, não nos deu espírito, de covardia, mas o Senhor, nos deu espírito, de poder, de moderação, da graça, Senhor, portanto, para este irmão, para esta irmã, Senhor, exercer esta autoridade, entender, que se ele se colocar, na tua presença, se ele lutar, pelos filhos, como lutou, para comprar este carro, se ele lutar, pelos filhos, como lutou, para comprar, esta casa, ele obterá vitória, aliás, Senhor Deus, aliás, eu reformo, as minhas palavras, aliás, Senhor, eu revogo, as minhas palavras, ajude este irmão, a compreender, que ele tem que lutar, pelo filho, mais do que ele lutou, pelo carro, mais do que ele lutou, pela casa, a casa, vai ficar aqui, ah, o carro, vai ficar aqui, os bens materiais, ficarão aqui, mas as almas, dos filhos, poderão, conduzi-las, para a eternidade, Deus, entramos em batalha, entramos em guerra, entramos em guerra espiritual, Senhor, em favor deste pastor, que também, Senhor, está desanimado, que quando um crente, diz, ah, eu vou me desviar, ele diz, bem, tu que sabes, quando um crente, não vem ao culto, ele pensa, tá bom, vem, vai um, Deus manda dez, Senhor, ajuda este pastor, ajuda este obreiro, ajuda este encarregado de área, este dirigente de congregação, este líder de departamento, Senhor, a fazer, como Davi fez, quando Davi, Senhor, que tinha outras ovelhas, viu uma de suas ovelhas, sendo abocanhadas, pelo lobo, pelo leão, a tua palavra diz, Senhor Deus, que ele foi, agarrou o leão, pelas barbas, Senhor, Senhor, era só uma ovelha, era só uma ovelha, mas ele estava, Senhor, lutando contra aquele leão, lutando depois, também contra o urso, Senhor Deus, a tua palavra nos fala, Senhor Deus, que aquele moço, ao ser, confrontado com a batalha, confrontado com a perda, ele não deu de ombros, dizendo, vai uma, mas tem outra, Senhor, ajuda cada um de nós, Senhor, a ter esta postura, ajuda esta mulher, esta esposa de pastor, Senhor, a ter esta posição, ajuda esta esposa, Senhor, a tua palavra diz, que a mulher sabe edifica a sua casa, e a tola destrói com sua mão, Deus, ajuda esta mulher a ser sábia, a ser guerreira, dá forças para ela, Senhor, dá forças nos seus dedos, nas suas mãos, adestra, Senhor, adestra as suas mãos, para a guerra, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda cada um dos teus filhos, e das tuas filhas, a terem esta visão de guerra, esta visão de vitória, a não se entregarem, Senhor, para a enfermidade, a não se entregarem, Senhor, para os desafios, a não se entregarem, Senhor Deus, diante dos obstáculos, ajuda-nos, Senhor, a ter um espírito de combate, ajuda-nos, Senhor, a ter um espírito de guerra, ajuda-nos, Senhor, a ter um espírito que olha para ti, que se reveste de graça, se reveste de vitória, e cobardi, pavar, toro, corte, ráshele, crás, tur, tebrio, gerdo, fur, decri, ráshtei, caçú, caçú, in tanda, ríkori, gerdi, plai, vr, tchúr, 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 esse espírito de guerra, dá-nos, Senhor, esse espírito de ser cabeça e não cauda, Senhor, Senhor, se a tua igreja tiver um espírito, Senhor, uma influência maligna de ser cauda, andará de arrasto, Senhor, a cauda anda de arrasto, a cauda, Senhor, Deus sofre o impacto do esterco do animal, a cauda sofre o impacto da urina do animal, a cauda está sempre atrás, é isso que o diabo quer fazer, Senhor, com os crentes, quer fazer com a tua igreja, mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero me apossar da tua promessa, eu quero me apossar, Senhor, da tua vontade, de que nós temos que ser cabeça e não cauda, temos que estar por cima e não por baixo, temos, Senhor, que na maior das batalhas, na maior das guerras que enfrentarmos na nossa vida, estarmos, Senhor, em posição de combate, em posição de guerra, em posição, em posição de vitória, Senhor, numa atitude de vitória, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a não desanimarmos diante da luta, não reclamarmos diante da luta, não murmurarmos diante da luta, como se luta fosse algo que nós não merecêssemos ter, ajuda cada crente a entender, Senhor, que a luta é normal nesta vida, que a luta é normal nesta terra, que esta terra, Senhor, Deus, são vales pelos quais nós passamos, nesta terra, Senhor, nós passamos pelo vale da tristeza, passamos pelo vale da sombra da morte, passamos, Senhor, pelos vales das enfermidades, são tantos vales, Senhor, vales e logo acima, logo adiante existe um monte, e assim vamos caminhando, Senhor, nos vales e nos montes, porque o Senhor é Deus nos vales, e também é Deus nos montes, o Senhor não é só Deus de montanha, o Senhor também é Deus do vale, o ribacaxe da labavara barraia, o Senhor não é só Deus das horas das bonanças, das horas das alegrias, o Senhor é Deus também, continua sendo Deus da hora do combate, o Senhor continua sendo Deus na hora do enfrentamento, o Senhor continua sendo Deus na hora da dor, o Senhor continua sendo Deus na hora do Golgata, o bendito seja o teu nome, o Senhor, o Senhor foi Deus com o teu Cristo, na hora do Getsemane, no Senhor foi Deus com o teu Cristo, quando estava diante de Caifás e Amás, o Senhor foi Deus com o teu Cristo, quando subia o monte Calvário, o Senhor foi Deus com o teu Cristo, quando ele estava sendo erguido, lá na cruz, quando estava sendo rasgado, mas o Senhor também foi Deus com o teu Cristo, quando ele ressuscitou o terceiro dia, e disse, é-me dado todo o poder dos céus e na terra, e de portanto fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, no dia da ressurreição e no dia da crucificação, o Pai esteve com o Filho, e hoje, nas horas de luta e de batalha, ó Cristo, Filho de Deus, Tu estás conosco, ajuda-nos a ter esta compreensão, ajuda-nos a ter esta revelação, ajuda-nos a ter esta atitude, ajuda-nos a ter esta posição, Senhor, aleluia, ajuda este meu irmão, esta minha irmã, a nunca jogar, como se dizia, Senhor, eu me lembro, esta expressão do tempo de criança, de adolescente, nunca jogar a toalha, ajuda, Senhor, este irmão, esta irmã, a entender, Senhor Deus, que nunca chega a derrota, não, não existe derrota, não existe derrota, para o teu servo, para a tua serva, não, não existe, existe em reveses, existe em momentos de dificuldade, existe em momentos que não alcançamos o que gostaríamos de ter, existe em momentos de dor, mas não existe derrota, a vitória está garantida, a vitória está garantida, para aquele que te busca, ao fim, ao cabo, ali está a vitória nos esperando, oh, aleluia, 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 venha ao meu coração agora, Senhor, a passagem do que aconteceu com Estevão, o diabo estava vendo ali, Estevão, sendo apedrejado, o diabo estava pensando, derrotei Estevão, vou acabar com a igreja, vou destruir com a igreja, vou desanimar a igreja, mas quando o diabo achava que estava acabando com tudo, Estevão diz a tua palavra, olha para o céu e diz, eis que vejo o Senhor em pé, oh, aleluia, e aquilo que parecia uma derrota, tornou-se uma grande vitória, eis que a tua igreja se espalha, Atos capítulo 8, verso 4, e saiu pregando por toda parte, e Deus, aquilo que parecia uma vitória para o diabo, tornou-se a maior derrota para Satanás, em toda a história da igreja, na face da terra, ali começou o movimento evangelístico da igreja, que coisa tremenda, Senhor, o movimento evangelístico da igreja, o avanço da igreja para dominar o mundo, não começou com uma campanha evangelística, não começou com uma grande vitória, não começou com um grande milagre, não começou com uma grande cura, a igreja explodiu para ir para todo mundo, não foi, Senhor Deus, diante de um prodígio, mas foi de uma aparente derrota, foi daquilo que o diabo, aquilo quem sabe que os inimigos da igreja, aquilo que os fariseus diziam que era derrota, ali começou a vitória, ali começou algo grande e poderoso, ajuda-nos a entender isto, Senhor, ajuda os teus filhos a entenderem isto, que não há derrota para a igreja, que não há derrota para os santos, que não há derrota para quem te busca, Ajuda, Senhor, a cada irmão, cada irmã se posicionar, que cada família, Senhor, ao participarem desta oração, tome um propósito, Senhor, de nesta sexta-feira, começar um jejum de 24 horas, um jejum solene, Senhor, ou para outros, quem sabe no sábado, pode ser no sábado, meio-dia, pode ser no sábado, às cinco da tarde, pode ser no sábado, às seis da tarde, pode ser na sexta-feira, meia-noite, pode ser na sexta, às dez da noite, às oito da noite, não importa, mas que sejam 24 horas de jejum solene, sem trabalharem, sem fazerem, Senhor, sem estudarem, sem fazerem coisa, a outra, a não ser envolver-se contigo, a não ser estar envolvidos, com a Tua Palavra, abençoe este jejum solene, Senhor, este jejum solene, que estaremos lutando, contra as hostes espirituais, a maldade, nos lugares celestiais, que tem jurado destruir a igreja, o Senhor tem me mostrado, o Senhor, o Senhor tem me dado a visão, a revelação, de que existe uma religião, que quer destruir a igreja, quer destruir o ministério, quer destruir nossas vidas, mas Deus, a Tua Palavra diz, que as portas do inferno, não prevalecerão, contra a igreja, Deus, ajuda este meu irmão, ajuda a minha irmã, a entrar nessa campanha de jejum, também para lutar, contra essas hostes espirituais, a maldade, enviadas para, influenciar as eleições do Brasil, em nome de Jesus Senhor, nós proclamamos, o Brasil como um país do avivamento, como o país do Pentecoste, o país onde o Senhor, tem levantado o ministério, a restauração, para ir às nações, aqui Senhor, o Senhor plantou as raízes, dessa videira, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós condenamos a ação do diabo, destruímos as forças de Satanás, desbaratamos as fileiras do inimigo, e proclamamos vitória para a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.